carreira 6 uma duas três correntinhas vou virar tá então aqui no ponto seguinte um ponto alto tá então aqui vou ficar com dois pontos apenas uma correntinha vem aqui na argolinha e vou repetir os quatro pontos altos um dois três quatro uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco e aqui no mesmo lugar um ponto alto dois três e quatro olha só vai ficar assim ok então aqui é só seguir fazendo uma correntinha aqui entre um ponto e outro um ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto alto ok agora eu faço uma correntinha e vou repetir a mesma coisa carreira sete uma duas três correntinhas vou virar aqui no ponto seguinte um ponto alto uma correntinha aqui eu vou repetir os quatro pontos altos um dois três e quatro um dois três quatro cinco correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas e aqui eu vou repetir os quatro pontos altos no mesmo lugar aqui um a essa linha aqui é terrível às vezes tá aqui um dois três e quatro uma correntinha aqui entre um ponto e outro um ponto alto faço uma correntinha e vou repetir novamente olha só vai ficar assim ó com uma argolinha mais carreira oito três correntinhas vou virar aqui um ponto alto uma laçada aqui na argolinha um ponto alto sem terminar dois e três e três arremato uma duas três correntinhas então aqui na argolinha um ponto baixo ok uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto alto novamente mais um ponto alto uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na argolinha três pontos altos fechados juntos ok então aqui na próxima eu vou repetir a mesma coisa tá aqui eu faço três pontos altos fechados juntos e repito novamente o que eu acabei de fazer aqui tá aqui nessa parte vai ficar meio assim mas na próxima carreira ele já se ajeita ok então agora é só voltar a primeira carreira tá então aqui uma duas três correntinhas vou virar então aqui no ponto seguinte um ponto alto tá entre a bolinha e o ponto alto aqui nesse espaço eu vou fazer um ponto alto aqui na bolinha eu faço mais um ponto alto tá então aqui eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas agora vou trabalhar aqui no ponto alto então aqui no primeiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto aqui entre um ponto e outro bem aqui eu faço um ponto alto uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto aqui nesse mesmo lugar um ponto alto e aqui no ponto alto um ponto alto então o leque vai ficar assim tá uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui ó aqui nesse espaço um ponto alto novamente mais um ponto alto novamente mais um ponto alto aqui em cima da bolinha um ponto alto aqui entre uma bolinha e outra aqui nesse espaço um ponto alto então aqui eu já tenho quatro pontos aqui em cima da bolinha 5, aqui nesse espaço eu faço mais 2, 6 e 7, tá? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, então aqui é só repetir, então aqui no ponto alto, um ponto alto, entre um ponto e outro eu faço um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas e novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto. Aqui no ponto alto, um ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, então aqui é só fazer a mesma coisa que eu fiz lá no começo, em cima da bolinha, um ponto alto, aqui entre a bolinha e o ponto alto, um ponto alto, aqui no ponto alto faço mais um ponto alto e aqui no último mais um ponto alto. Ok? Então agora é só repetir, esta carreira e as demais. Então se você gostou, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!